É na estrada com você nessa viagem Academia é de passagem Esforçando o sol e o milho caminhar Por onde é teu mar É na estrada com você nessa viagem Academia é de passagem Negro é roubo, é joia rara A resistência que não se calma É na estrada com você nessa viagem Academia é de passagem Negro é roubo, é joia rara A resistência que não se calma É na estrada com você nessa viagem Academia é de passagem É na estrada com você nessa viagem Academia é closely atrasou That's why it's their timeframe Catia que ela seria para o quintal se proibida Follow where it's the man when it's a down I ll galleries that wear old ones in heaven E un rails fashion, but I tend to go So it's the man in heaven It's one path of the man lame At theself Better Course That son De